Olá, bem-vindos à ADN, eu sou o Rui Barata e hoje vou-vos apresentar aqui uma quinta em alto em isque, com uma casa, com dois quartos, uma casa de banho, cozinha-sala. Vamos conhecer. Aqui podemos ver que temos a eletricidade. Aqui entra, e aqui ainda desenvolve-se, neste sentido, tem o fundo deste lado, aqui, com a propriedade do vizinho, e aqui temos a casa. Conta com um fundo e com um poço em termos de água. Aqui as casas têm aqui um barracão, e depois aqui a zona da habitação. Vamos entrar e conhecer. Aqui temos este alpendre fantástico. A casa desenvolve-se toda ao nível do resto do chão. Aqui temos esta sala, e aqui temos a construção original em pedra. Conta aqui com este quarto, aquele nicho. Este era o tamanho original da casa. Tem ali uma janela de coisa em cima também. Aqui da cozinha temos mais duas portas, que desenvolve aqui um quarto com janela e uma casa de banho. A casa também tem janela também para o exterior. Cabinho de luz e sempre. Aqui temos um armazém, tudo em bigota. O trator também faz parte do negócio. Vamos ver aqui o pé direito. Aqui no resto da propriedade temos figueiras, pereira e essencialmente vinha com rega gota a gota. Esta propriedade tem particularidade de ser atravessada por um ribeiro, que é a Ribeira da Liri. Nesta parte da propriedade, em que esta ponte é partilhada por um azul. Portanto, aqui é esta. É esta. Esta é o azul aqui. que é atravessada pela Ribeira da Liri. Nesta parte da propriedade. Temos aqui uma horta, conseguimos perceber a extrema que é o muro até o fundo. Aqui é o tanque. Aqui é o doce. E conseguimos ver por cuidar de ter lá o fundo. E aqui, os limites. Obrigado por nos consultar. Espero que tenha gostado. Até sempre! Tchau!